E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Epic Games E tem pacote de aniversário de graça na Epic Games, bora conferir? Ah, vamos nessa! Aqui na Epic Games, o pacote de 30 anos de aniversário da Band está de graça em Destiny 2 O pacote de aniversário de Destiny contém uma masmorra, lança-foguete exótico Gala Horn e novas armas e armaduras e muito mais Ele também contém a masmorra Domínio da Avareza Você ainda ganha também acesso a baús de cosméticos adicionados Eu falei uma palavra errada Adicionais nas atividades gratuitas, desafios da eternidade E também tem Domínio da Avareza A nova masmorra para três jogadores inspirada nas famosas cavernas de espólio do cosmódromo Revele uma história de riquezas e remorsas ao acompanhar um aventureiro que abriu mão da própria humanidade por um tesouro Beleza pessoal? Você pode estar resgatando esse pacote de 30 anos da Band Até o dia 30 do 8 às 14 horas, beleza? Eu vou deixar o link na descrição, não deixe de aproveitar Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Epic Games De todo o povo brasileiro Eu mostro Can transparency O que é isso?